Oi, retorno aos nossos trabalhos. O senhor disse para a primeira-secretária que gostaria de chamar o nominal dos senhores vereadores para que vocês tenham votação após o conto e o resultado. Vamos lá. Eu posso fazer a leitura novamente, por favor, voltando ao lado, porque eu tenho que vocês, porque nós vamos votar agora, que é o projeto. Então, vamos falar da votação do veto total, pós-fundo 062-4-2019, que prevê a unidade, as unidades sem mais votadas, que nos fazem votação livre para reformações, críticas, sugestões das providências. Solicita um número de secretário que fosse deixado ao nominal dos senhores vereadores para licenciar a votação e após o conto e o resultado. Obrigada. Manda Luiz Raim đi. Juntos 5. João 2, 1. Juntos 5. Pela refeição do Perto. Matheus Rodrigues. Pela refeição do Perto. Língua Sinturida. Pela refeição do Perto. Pela refeição do Perto. Pela refeição do Perto. Pela refeição do Perto. Doutor Ricardo Sincerelli. Pela refeição do Perto. Faça a manifestação do Suprenário. Senhor Presidente, nove contra o Perto. Pela refeição do Perto. Faça a manifestação do Suprenário. Com votos pela refeição. Com nove votos pela refeição. Dizendo votos pela refeição. Soltetário, portanto, mantido a refeição ao veto total. Pela refeição do Perto. 062-2019. Referente ao projeto de lei 083-2019. Essa presidência informa. Neste momento, iniciariam os consentimentos dos artigos. A votação do veto total. Autógrafo 085-2020. Em frente ao projeto de lei 022-2019. Que dispõe sobre a oportunidade de prestação de informação digital. Em tempo real. Dos locais e horários. Dos meios de transporte coletivo. Sobreciam a primeira secretária. Que possam a leitura. Para ser usado. A comissão de análise jurídica. Sobre o veto presentado. E do início do prefeito. Dias. Dias. Apresenta para a discussão de estudo e legislativo. O veto total. A autógrafo número 05-2020. Em seguinte lembra. Dispõe sobre a obrigabilidade. A obrigabilidade de prestação de informação digital. Em tempo real. Dos locais e horários. Dos meios de transporte coletivos. Esperando as razões justificativas. Que levaram o indústria e o chefe do poder executivo. A realizar a pedida. O veto tempestivo. Posto que apresentado dentro do prazo legal. Observou-se a data do recebimento. Do autógrafo pelo executivo. A data das razões do veto. E a data do um caminhamento do mesmo. A essa fase de leis. Razão pela qual deve tramitar. Deveria que o procedimento de votação. Observar as disposições previstas. Na lei urbana do município. E no regimento interno dessa casa. Assim do ponto de vista técnico e jurídico legal. O veto reúne a posição de norma de tramitação. A brincou do treinário e a decisão. Este parecer sobre o veto. Em 18 de fevereiro de 2021. Em discussão. O parecer e votação. Que tiveram a propriedade de concorrência. Com o simbora. Aprovado. Solicita pela secretária. Que consiga a chamada nominal. Dos senhores vereadores. Para que se inicie a votação. Após o conto do resultado. Pode falar. A vereadora. Presidente dos nossos vereadores. Segundo de transporte coletivo na cidade. É uma informação corriqueira. Mas o usuário. Que planeja a sua viagem. Que. Às vezes a gente tinha um problema de assalto. A pessoa que não se alia onde exatamente o outro cidade. Daí por a sério. Você vai. No outro momento antes. Você fica mais seguro. Você planeja a sua viagem. É uma informação corriqueira. Quando eu fiz o projeto. Na verdade. A aviação também. Capeta. Deu uma profalência e tudo. E aí. Com esse corpo com a barriga. Então. A nova empresa. É. 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 Não ser atendida. Esse dispositivo. Do transporte coletivo. De clima de ônibus. Só que. É. 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 Provisório. É. 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 Energia inicial. Então. A empresa. Não quis. Cumprir. Essa informação corriqueira. Dos motoristas. Para os usuários. Do transporte coletivo. De nossa cidade. É. 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 Nenhuma despesa. É. Pro município. Dentro da empresa. Agora. Foi pronto. A barriga. Como fez. Com a linha. Distribuição de João. Mas. Na primeira hora. Também. Mandou bastante pressa aqui. Estava tudo certo. Ah não. Ah não. Vamos esperar um pouquinho mais. Então a empresa. É. Está aproveitando. Essa situação. Não. Do meu projeto de lei. Agora. Tem a penalidade. Eu só. Não vou lutar. Três mil reais. A luta diária. Para a empresa cumprir. Então. O transporte é precário. Tem algumas condições aí. Na pandemia. Eu tenho o apoio. O subsídio municipal. Vai com. Nosso usuário. Que todo mundo tem um aplicativo aí. Todo mundo tem seus smartphones. Ou seu celular. Onde pode preencher a sua viagem. Não ficar mais seguro. Não pegar chuva. E poder planejar. E agora. Eu vou querer cumprir. Então estou pedindo. Aos novos vereadores. Que vamos derrubar. Esse veto. Porque. Eu acho importante. Atender o nosso comunidade. Atender o nosso coragor. Para que ele possa. Ser mais disposto. E saber. Onde ouro do estado. E só de um contorno. Onde ouro. Exatamente. Momentos antes. Desse nosso pote passado. Então. Vamos dar rede de apoio. E onde ele vai discordar. Pessoal. Infelizmente. A procuradora do município. Sempre fala. O que o vereador. Faz. Quando provoca despesa. É legal. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? O prédio da gente tem autoria. É. No mandato passado. Aonde que. Eu ouvi. Que as escolas municipais. Esclareches. Tenham. Alarmes das escolas. Que aí. O custo é legal. Não é? A gente fala a mesma coisa. Não. É ilegal. Não pode. Porque é ilegal. É ilegal. Ele tem que colocar. A lei estava reta. E tem que colocar. Câmaras. Em todas as escolas. Então sim. Pode. Quando eu dou. Vai estar uma legada. Então. Foi fundamentante. Deve que sim. Então. Não é que esse veto. Nós. Como disseram. Algumas companhias. Projetos importantes. Podemos consultar para eles. E eu gostaria. Que. Diz. Que os vereadores. Dêam. Esse veto. Para a gente. Possa. Cobrar. Um banco. De 13 mil reais. Por dia. Ou existir. Se não colocar. Esse sistema. Moderno. Porque está pegado. Como é que vai colocar. Já está. Mas está. Muito. Está pegado. Então. A solução da penda de leado. A penda de 13 mil reais. Só que. Eu preciso. A propriedade de sacada. A prova. E deu. Do mesmo. Para valer. E já cobrar. Essa penda de 13 mil reais. Para esse aplicativo. O nosso curador. O nosso usuário. Do nosso código. Tem à disposição. Esse. Esse. Estário de informação. Corriqueira. Mas. Isso. Não é uma importância. Para a penda de trabalho. Só para. Só para complementar. A palavra do vereador Dino. Estou como coautor na época. Colocamos. Que a empresa tentou aí. Então. Eu queria complementar. Que. Vereador. Então. Tem um excelência. Já funciona. Em uma das idades. Que a empresa. O pé. E tem contrato. Por que. Que aqui. Tem que aguardar. Se for por falta de investimento. Porque. Não é para passar. Esse investimento. Não é para eles. Então. Se eles tem. A condição. Necessária. Para a gestão. Com os impérios. Esses veículos. Então. Acho que. Só falta. Agora. Uma boa vontade. Para que isso aconteça. E os munícipes. Usuários. Das vizões. Possam ter. Esse conforto a mais. Através dessa lei. Então. Também. Eu queria complementar. O pedido. Do vereador Dino. Para que pudéssemos. Ter o mar. Aberto. E prosseguirando. Se você. A primeira secretária. Que faça. Que proceda. A senhora. O senhor. Pela rejeição do pé. Pela rejeição do pé. Doutor. Pela rejeição do pé. Presidente. Nove votos. Pela rejeição do pé. Faça. Uma manifestação. Suponário. O nome. Pela rejeição. Zero. Pela rejeição. Declaro. Portanto. Mantido. A rejeição. Mantido. Rejeitado. O verbo total. Apócrifo. 062. Barra. 2019. 2019. O que é? O que é? Tence isso. Eu fiz isso. Tence isso. Tence isso. Tence isso. Tence isso. O que é? Rejeitando, digo, rejeitado, o veto total ao pós-005, barra 2020, diferente ao projeto de lei 022, barra 2019. Nós temos o único que mais tem que ficar dentro da dimensão, nós temos que estar no lado. Essa presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à votação do veto parcial ao autógrafo 024, barra 2020, referente ao projeto de lei 024, barra 2020, que diz o valor dos subsítios do Prefeito e dos Prefeitos e Secretários Municipais para o período de 2021 a 2024 e da luta das providências. Sobre-se a convida secretária que conceda a lei todo o palestrário da área pela Comissão de Andares Jurídicas sobre o veto apresentado. O ministro do Prefeito do Ministério de Bertilau e apresentou para as condições de poder legislativo o veto parcial ao autógrafo 024, barra 2020, especificadamente aos artigos 4º, 5º e 6º daquele texto que tem a seguinte emenda. Fiz o valor dos subsítios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais para o período de 2021 a 2024 e das outras providências. Estou dando as agências justificativas que dão o uso do chefe do Poder Executivo a realizar a medida. O veto é investido, posto em que apresentava o livro do prazo legal, observou-se da data do recebimento do autógrafo pelo Executivo, a data das razões do veto e a data do encaminhamento do mesmo a essa causa de leis, razão pela qual deve permitá-la ter um procedimento de votação, observar as discussões previstas também, o banco no princípio e no meximento interno desta casa. Assim, do ponto de vista técnico de um índice legal, o veto deu condições normais de tramitação para ver o novo penário à decisão. E isso pareceu sobre o veto no espaço de fevereiro dos três quilos do ano. Respondo, tem discussão ao parecer, em votação, que estiver de acordo com a licença de licença de voto, aprovado. Se eu disse, então, a primeira secretária que consiga chamar o nominal dos senhores vereadores para que se inicia a votação e aposta o último votado. Vereadora Eduardo Pereira, a favor da moda da edição do veto. Dizem-se a pedir nosso, a manutenção do veto. Chumar Carcosa, a favor da manutenção do veto. Macalho Toros Quirinho, a favor da manutenção do veto. Matheus Rodrigues, pela manutenção do veto. Miguel Ascim Curira, pela manutenção do veto. Renato da Silva Baneiro, pela manutenção do veto. Paciano Goulart, pela manutenção do veto. Doutor Carlos Cerelli, pela manutenção do veto. Sr. Presidente, nove votos a favor da manutenção do veto. Assumo a manifestação do plenário, com nove votos pela manutenção do veto. Declaro, portanto, mantido o veto parcial, o voto 024-2020, independente do projeto de lei 024-2020. Obrigado. 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 Obrigado.